Senhoras e senhores deputados, cumprimentar a todos os colegas, desejar saúde para todos e cumprimentar o trabalho brilhante, difícil trabalho, muitas vezes a gente não compreensivo do deputado Vinícius Camarinhos, que teve essa paciência, essa competência de resumir tudo e apresentar uma proposta que depois foi bastante discutido, muitas reuniões, cumprimentar meu líder, deputado Barba, minha líder, líder da minoria, deputada Bebel, assim como todos os líderes que participaram disso e também o líder do governo que soube escutar, ceder em alguns momentos para construir esse projeto que eu acho que, resumindo, é um projeto muito bom, ele atende bastante os anseios da Assembleia Legislativa dos 94 deputados. Obviamente, muitas emendas apresentadas, eu apresentei também, não foram contempladas, mas nem tudo é possível no parlamento, mas eu acho que o final aqui está satisfatório, é uma contribuição que a gente está dando nesse momento tão difícil da pandemia. da pandemia que hoje o estado de São Paulo, ele bate o recorde de mortes, 365, chegando em 11.132 no estado e mais de 190 mil pessoas infectadas. Eu estou falando isso porque a gente fica muito preocupado e foi motivo da gente ter elogiado a postura do governador do estado de São Paulo e também do prefeito da cidade de São Paulo, a maior capital, num primeiro momento. Mas hoje, infelizmente, eles começam a se assemelhar ao presidente Bolsonaro, que é um dos grandes culpados por essa tragédia do Brasil, passado de 45 mil mortos e, provavelmente, mais dois dias, a gente chega em um milhão de infectados. Ele é o grande responsável. E não dá para entender, com esses recordes, desse momento, que nós não chegamos no pico ainda, o governo do estado de São Paulo, João Dória, e o prefeito também da capital, o Bruno Covas, aliás, desejo melhoras para ele que está com Covid também, que eles vençam mais essa batalha na vida dele, eles abrirem, abandonar praticamente o isolamento, num momento tão difícil que a gente está vivendo. A gente esperava do governo do estado de São Paulo, do prefeito, de muitos prefeitos, que era o momento da assistência social se impor, na hora de dar uma atenção especial, principalmente para a população mais carente, população mais vulnerável, aquela que realmente começa a faltar comida dentro de casa. E eu acompanho alguns deputados que colocaram aqui, que por o estado de São Paulo ser um dos estados mais ricos, ser o estado mais rico da nação, a gente vê pouca ação do governo do estado no combate à Covid. O que a gente percebeu desde o início, pregou o isolamento, agora afrouxou e agora simplesmente parece que ele ouve mais o poder econômico, alguns meios de comunicação e está cedendo, e cedendo num momento crucial, vai pagar caro por isso, porque este era o momento que deveria ter mais firmeza para segurar, para tentar fazer com que as pessoas ficassem em casa e dando condições para as pessoas ficarem em casa. Então, depois de tanta barbeiragem, principalmente na questão do transporte, no vai e vem, uma semana toma uma decisão, depois volta atrás, está contribuindo também para esse aumento na cidade de São Paulo e se estendendo no interior afora. Então, é lamentável e eu acho que a gente tem que cobrar, principalmente o governo de São Paulo, Dória, porque o governo federal a gente já abandonou, não tem mais o que cobrar, não tem mais solução, a solução é simplesmente ele sair fora. Até o Trump, que no início fez o discurso para ele pregar aqui no Brasil, já voltou atrás e agora está o presidente Bolsonaro fazendo a pregação meio que sozinho no mundo todo. Isso é muito ruim para a população que está morrendo, que está sendo infectada, mas também para o país, que a imagem do país está péssima, mundo afora. Eu queria também falar e achei interessante aqui o Douglas Garcia, o deputado Douglas Garcia, ele começou elogiando a Assembleia Legislativa pelo projeto de resolução da mesa diretora e de todos os 94 deputados, inclusive da diminuição de salários dos deputados, só que ele esqueceu que ele foi o único deputado que votou contra reduzir os salários. Então, os bolsonaristas têm uma mania de dar uma narrativa, tentar faturar em cima e muitas vezes não fazem o dever de casa. Então, Douglas Garcia, toma cuidado que você foi o único deputado que não votou favorável a diminuir o salário dos deputados, que já está em prática, que é um exemplo para todo o Brasil. Queria também chamar a atenção, senhor presidente, sobre esse artigo que está criando uma certa polêmica aqui, mas felizmente a maioria dos deputados está falando favorável, que é o 33 sobre as fake news. E agora se revela realmente os problemas que nós tivemos de mentira. As fake news e as mentiras tiraram eleições de muitos governadores do Brasil, inclusive de um presidente da república. Por isso que nós temos o Bolsonaro hoje presidindo o Brasil. E vou mais longe. As fake news, as mentiras, trouxeram deputados com uma votação enorme aos legislativos do Brasil afora. E junto com essa votação enorme, trouxeram muitos deputados que provavelmente não estariam legislando neste momento, graças a o quê? A mentira e a fake news. Então talvez um dos artigos mais importantes desse projeto que nós vamos aprovar hoje é esse 33, sim. Tem que dar um basta nisso. E não dá, num parlamento tão importante, o maior e mais importante da América Latina, ser acusado de ter escritório do ódio, de fake news, dentro do próprio parlamento, da Assembleia Legislativa. Graças a Deus isso está sendo apurado e a justiça vai chegar, na verdade, sobre isso. Então eu queria parabenizar todos os deputados, parabenizar o pessoal que se empenhou, que eu acho que isso aí é um projeto a contento, que dá para atender e ajudar a população aqui do estado de São Paulo para esse combate, para a gente passar nesse período tão difícil que nós estamos passando. Mas antes de finalizar, eu queria chamar a atenção, presidente, como membro da mesa diretora, e chamar de vossa excelência também, sobre esse acampamento que tem aí ao lado da Assembleia Legislativa. Eu queria saber até quando que o governo do estado de São Paulo, a prefeitura de São Paulo, e até nós, da Assembleia Legislativa, vamos ficar observando aquele acampamento antidemocrático que tem aí do lado. Pessoas que defendem o fechamento do Congresso, intervenção militar com Bolsonaro, e assim por diante. Ou seja, pregam o ódio. E estão ali muito bem. Eu tenho certeza que se fosse um movimento de moradia que estivesse acampado ali, reivindicando justas moradias populares, a prefeitura, o estado, a Secretaria de Segurança já teria tirado eles dali. Se fossem alguns estudantes que estivessem acampados ali, defendendo um melhor ensino, defendendo uma melhor escola pública, provavelmente eles já teriam sido tirados aí do lado da Assembleia Legislativa. Então, senhor presidente, eu acho que cabe a nós, da Assembleia Legislativa, fazer um pedido ao governo do estado de São Paulo, a Secretaria de Segurança Pública, e também à Prefeitura de São Paulo, a subprefeitura, para que tirem aqueles fascistas que estão ali do lado e que têm apoio de alguns deputados da Assembleia Legislativa. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado e parabéns a todos os deputados por esse projeto que será aprovado no dia de hoje. Obrigado.